Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você a Carta da Semana, previsões para a sua semana pessoal para o Brasil e para o mundo, com apenas uma carta. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Você também pode participar do nosso Ritual de Lakshmi nessa quinta-feira. Eu tenho uma vaga ainda para esse ritual, tá? Você pode me procurar lá pelo WhatsApp para garantir a sua vaga no Ritual de Lakshmi de prosperidade, abertura, sorte, sucesso, clientela, um ritual fantástico que vai abrir seus caminhos a nível financeiro. Na descrição do vídeo você também encontrará os links do Grimório de Afrodite, curso de Reiki Zui nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de abundia, mantra de Lakshmi, produto de mesa aposta sofisticada e mesa radiônica quântica. Curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas e seja membro do nosso canal para receber benefícios exclusivos. Bom, essa semana eu utilizarei o baralho da Vovó Cigana, um baralho pouco conhecido, mas muito bacana, as figuras dele são muito bonitas e a forma de lê-lo também é bem interessante. Vou embaralhar aqui as cartas para que a gente possa começar, para que a gente possa ver qual é a carta da semana. Vamos ver, então, qual é a carta da semana, mas antes um recadinho do nosso canal. Voltando agora, vamos ver qual é a carta da semana. Carta de Mercúrio. Para quem não sabe, Mercúrio é o deus romano, equivalente a Hermes, para os gregos. É o deus mensageiro dos deuses, deus do comércio. Deus também vai falar da escrita, das mensagens. É o deus que traz ali também prosperidade, abertura de caminhos. É o deus da magia. É o deus de muita coisa que tanto Mercúrio quanto Hermes são. É a mesma energia. Bom, Mercúrio vai trazer uma mensagem de otimismo, de velocidade, de fluidez na semana de vocês, graças a essa carta da semana. A nível de saúde, é uma carta que favorece check-ups, exames de rotina, você conseguindo cuidar melhor da sua saúde, não vejo gravidade, e você conseguindo também realizar, quem precisa fazer algum procedimento, alguma coisa rápida, vai ter sucesso essa semana. Na vida amorosa, traz novidades para os solteiros, novidades através de redes sociais. Para os comprometidos, é uma carta que vai favorecer uniões estáveis, pedidos de casamento, renovação de votos, você e o par se unindo em prol de algum objetivo a nível profissional também. A nível profissional, para quem busca emprego, é uma carta ótima, favorece entrevistas de emprego, favorece assinatura de contratos de trabalho, mesmo temporários, está favorecido. É uma carta também que favorece concursos, provas de qualquer natureza e estágios. Carta muito boa nessa direção. A nível financeiro, é uma carta que fala de organização. Você tendo ali, através de leituras, de cursos, de aconselhamentos, uma vibração mais próspera, um pensamento mais próspero, e a partir disso você conseguindo organizar melhor as suas finanças. Carta bem bacana para isso. A nível jurídico e burocrático, essa carta vem destravar questões que envolvam papéis importantes. Então, aquela coisa de inventário que está se arrastando há muito tempo, você vai ter uma solução, pode não ser a solução definitiva, mas alguma coisa, uma notícia positiva você terá em torno desse tema ao longo desta semana. Processos trabalhistas, coisas de pensão, enfim, você conseguindo ali ter uma solução positiva nessa direção. É uma carta que traz velocidade. A nível espiritual, é uma carta que vai favorecer a conexão com deidades, tal como Hermes, como Mercúrio, que se afinizem com essa energia de movimentação, de fluidez, de prosperidade, de abertura de caminhos, de comércio, de fartura. Então, a gente tem ali o exemplo de Mercúrio para os romanos, de Hermes para os gregos. Conhecimento também é uma área que Mercúrio e Hermes dominam. Então, também Atena, por que não, pode ser correlacionada entre os gregos. Para os egípcios tem Toth, ou Toth, o pessoal chama. Oxóssi, para quem cultua ali as religiões de matriz africana. Lugum-Edea também, que os dois trazem fatura, trazem prosperidade, essa energia de movimentação, de velocidade. O Xumaré também, por que não? São deidades que trazem essa energia de movimentação, de fluidez. Ganesha também, deus hindu. Então, são várias deidades em diversos panteões que têm ali uma energia que vão se conversar. Não são a mesma energia, mas trabalham de forma similar em seus respectivos campos, em suas respectivas culturas e egrégoras. Mas não são o mesmo ser. Ah, todos são o mesmo. Não, cada um é cada um, tá bom? Não é porque você parece... Maria parece com Joana que são a mesma pessoa. Entendeu? Não é porque são irmãos gêmeos? Que Mário e José são o mesmo. Entendeu? Ou porque são primos, que Tiago e Paulo são o mesmo. Entendeu? Então, cada um é cada um, tá bom? No caso, quem é o mesmo aqui é Hermes e Mercúrio. Aí sim, é a mesma energia, a mesma deidade. Mas não misturem os dois com Tote, por exemplo, no sentido de achar que são... Ah, mas é Hermes trimegisto e tudo mais. Ah, não. Tote é Tote, Hermes é Hermes. Hermes e Mercúrio são um só. Tote é Tote e os outros são cada um com o seu cada qual. O que eu citei para trazer para vocês exemplos de deidades correlacionadas a essa energia de movimentação, de abertura, de velocidade, tá? A nível amoroso, vírgula, justiça, saúde. Uma semana boa para fazer check-ups, exames de rotina. Quem vai fazer algum procedimento cirúrgico essa semana também tem favorecimento. Tem favorecimento para você cuidar dos seus dentes essa semana, de uma forma positiva, sem você ter tanta dor. Então, é uma carta bem legal essa semana, de uma forma geral para vocês. Continuando a nível negativo, essa carta vai falar de ansiedade, tá? Vai falar também de um pouquinho ali de desorganização a nível doméstico. Então, de repente, você pode deixar as coisas meio bagunçadas dentro de casa, né? Um armário bagunçado, às vezes até dentro do seu celular, do seu computador, cheio de arquivo ali que não vai te fazer sentido, não vai te trazer nada. Você precisa fazer uma limpeza nisso, tá? Porque essa carta traz uma fluidez, traz uma movimentação, traz uma abertura, mas você é muito focado em coisas novas e esquecendo ali algumas coisas que são importantes de serem resolvidas, tá certo? Então, cuidado com a ansiedade e cuidado também com essa falta de organização a nível doméstico. A nível Brasil e Mundo. É uma carta que traz favorecimento para assinaturas de grandes tratados a nível internacional. Tratados de alianças, tratados de paz, tratados de guerra, tá? É uma carta que vai falar de assinaturas de papéis importantes, de notícias de grande porte no mercado econômico global, tá? Com relação a números, coisas de crescimento de países, enfim. Para o Brasil, documentos sendo revelados, de repente até imagens, áudios, gravações, mas algo que pode comprometer figuras importantes no país, tanto a nível político quanto a nível artístico, tá? Então, é uma carta que vai falar de rapidez, de movimentação, de informações, tá? As pessoas conhecendo, sabendo melhores e maiores detalhes com relação a algo que estava escondido sobre pessoas de grande renome a nível do Brasil e também a nível internacional, com alguns artistas, com alguns políticos a nível internacional. Alguns políticos internacionais se enrolando, inclusive, por conta de papéis, tá? Fique atento. Alô, Trump, né? Essa carta aqui pode estar correlacionada a você, Trump. Então, cuidado, porque tem coisa errada que vai ser descoberta aí pela justiça americana. Bom, essa foi a mensagem da carta da semana. Espero que você tenha gostado, para você ver como uma carta só já fala muita coisa. Imagine uma consulta inteira comigo, modéstia à parte, né? Então, me procure pelo WhatsApp para marcar sua consulta comigo. O WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Seja membro do nosso canal para receber benefícios exclusivos. Na descrição do vídeo, você também encontrará os links do Grimório de Afrodite, curso de Reiki Zoom nível 1, nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de Láxmi, produtos de mesa posta sofisticada e mesa radiônica quântica. Um forte abraço para você. Que Mercúrio, Hermes, nos abençoe sempre. E prosperidade sempre. E Kinder, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto